Um documento inédito sobre uma das páginas mais sombrias e desconhecidas da história do nosso país. Nossa equipe entra no prédio onde funcionou o maior hospício do Brasil. Um hospital que internava força e misturava pessoas com e sem nenhuma doença mental. Estas portas estão sendo abertas para revelar os detalhes de uma série de crimes silenciosos marcados por torturas e indignação que o Brasil mal conhece. O domingo espetacular percorreu os corredores do antigo hospício Colônia, em Barbacena, Minas Gerais. O complexo hospitalar abrigou o maior hospício do país. De 1950 a 1980, o hospital psiquiátrico viveu uma fase de terror. A internação de pacientes que não sofriam de doenças mentais. Lembrai com alegria que além, muito além. Por trás da aparência de manicômio, um crime estarrecedor era cometido aqui. A prisão, muitas vezes perpétua, de pessoas que nunca mataram, roubaram ou fizeram mal a alguém. Os pacientes vinham de trem que chegava lotado depois de passar por várias cidades do país. O desembarque já era nos fundos do Colônia. Os passageiros não eram informados sequer sobre os motivos da viagem inesperada. Muito menos sobre o terror que teriam que enfrentar da portaria indiana. O Colônia virou uma espécie de depósito de lixo humano. Quando chegavam ao Colônia, os pacientes eram obrigados a entregar as roupas do cor, relógios, calçados e documentos. Tinham as cabeças raspadas e entravam numa ducha gelada, apesar do frio constante que faz em Barbacena. Perdiam a identidade e a dignidade. Eram enviados para a colônia pessoas que haviam perdido o documento, prostitutas, mães solteiras, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, ou que se rebelavam na família por algum motivo. Para a jornalista Daniela Arbex, o tratamento lembra o dos judeus mandados para os campos de concentração. A semelhança inspirou o livro-reportagem Holocausto Brasileiro, que detalha a tortura no manicômio a partir do relato dos quase 200 sobreviventes. Nós não perdemos 9 milhões de judeus, mas nós perdemos 60 mil brasileiros em função das condições em que eles eram mantidos, condições subhumanas. Quem mandava era o poder da região. Chegava aqui, internava. Que poder? O padre, o delegado, o prefeito, o vereador, entendeu? Hoje o cenário de tanto horror ainda atende doentes mentais. A realidade no hospital psiquiátrico é bem diferente. Os pacientes têm camas, refeitórios, lazer. E segundo a direção, são tratados com dignidade. Hoje, Barbacena acolhe 174 moradores, que a gente chama aqui de moradores, em função do estilo de vida que eles têm. Porque quando o paciente interna, a gente já começa a preparar a alta dele. No lugar, funciona também o Museu da Loucura, onde estão reunidos os vestígios de um tempo de dor e de injustiças. Francisca tem 58 anos. Trabalhou como auxiliar de cozinha no hospital em 1979. Tinha o sonho de ser enfermeira. Desistiu depois de acompanhar uma das sessões de tortura. Como cozinheira, a gente tinha a chance de fazer um curso de atendente com as enfermeiras do local. E ensinaram pra gente que tinha que pôr uma bucha na boca do paciente, molhar a fonte, ligar o aparelho de 110 a 120 voltos. E encostar um, dois, três na fonte do paciente. Aqui nas tempos? Aqui nas fonte mesmo do paciente. E nisso, eu vi um paciente morrer ali na hora. E os técnicos de enfermagem simplesmente embrulhou no lençol, pôs no chão, pra eles era menos um. E você saiu correndo? E eu saí correndo, até chorando. As sessões de choque elétrico faziam parte da rotina. Fazia-se muito nessa época o uso do eletrochoque. Ele era dado como castigo. Como é que funcionava? Aqui, ó. Provocava em você uma convulsão. Segundo os funcionários, os choques também eram usados para acalmar os pacientes. E como é que os pacientes eram preparados para o eletrochoque, que você falou? O eletrochoque, eles eram contidos na cama. Com o quê? Com o marrado, as duas mãos, numa cama assim. Com panos, lençóis? Com pós, lençóis, com corda. E as pernas também, entendeu? Marrado, separado. E ali a gente fazia o eletrochoque na cabeceira da cama. Milhares de pessoas agonizaram atrás dos muros do colônia. Eram tratados como animais. Não havia cama, muito menos colchão para todos os pacientes. A maioria dormia nos corredores, como este aqui. No chão mesmo, forrado com capim. Nossa, menina. Dona Marlene trabalhava no colônia. Todos os dias, tinha que colocar o capim para secar. É como se eu estivesse vendo tudo aquilo. Meu dia a dia era muito triste. Eu carregava capim de manhã, quando eu chegava, para dormir à noite. Colocava a secar para a noite eles dormirem. Numa ala dessa aqui, dormiam quantos? Mais de 100. Eu cheguei a ficar dentro desse pátio com 280 pessoas. Ronaldo Simões era o chefe dos psiquiatras de Minas em 1979. Ao descobrir as barbaridades no colônia, escreveu um artigo sugerindo o fechamento do manicômio. E foi demitido. E demitido, com um argumento interessantíssimo do chefe, né? Ele disse o seguinte, ele me chamou para eu assinar o meu pedido de demissão. Eu, ao invés de assinar o pedido de demissão, chamei a imprensa. Até hoje, Ronaldo se revolta com o que acontecia no manicômio. Porque eu morri de vergonha, sabia que existia um lugar como aquele. Porque eu chamo hospício e, teoricamente, é para internar pessoas com doenças mentais. O que menos tinha lá. Os primeiros flagrantes das atrocidades nos porões da loucura escandalizaram o país. Na época, a revista Cruzeiro publicou uma série de fotos. As imagens mostravam pacientes nus, bebendo água do esgoto, magros e doentes. Pelo menos 33 pacientes eram crianças. Na época, apesar da repercussão da notícia, nada foi feito para, por fim, há tanto sofrimento. Por esse movimento que também existia aqui em Minas... O jornalista Eovécio Raton foi o primeiro e o único a gravar o que acontecia dentro do Colônia. Os registros são do ano de 1979. E deram origem ao curta Em Nome da Razão. O documentário não possui uma trilha sonora. O diretor deu prioridade apenas aos sons do local, que para muitos eram os sons do inferno. As vezes eu me lembro até dos cheiros, do inferno, do sofrimento. Até hoje eu me lembro desse cheiro, sabe, algo que ficou impregnado. Eu vim para cá dia 3 de outubro de 1969. As lentes de ratom registraram o inconformismo de um jovem, levado à força para o hospício, depois de uma discussão com o pai. Eu estava nervoso em casa. Meu pai trouxe eu para cá e eu peguei. Aí meu pai pegou, me marrou e eu na corda, pôs eu dentro da ambulância e trouxe eu para o hospital. E nós precisamos! Dona Conceição Machado foi internada pelo próprio pai. Ela foi parar no hospício porque queria receber do pai a mesma quantia em dinheiro que os irmãos recebiam com a colheita de café. É preciso de um mês. Toda a situação lá era muito impactante. O jornalista lembra que no hospício serviam o famoso chá da meia-noite. Uma das lendas em torno da Barbacena é que quando você tinha pacientes que estavam muito mal, estavam fisicamente muito ruins, dizia-se que alguns funcionários davam ele um chá para liquidar com ele, para vender os cadáveres para as escolas de medicina. Então falava-se nesse chá da meia-noite. Com uma injeção, alguma coisa, né? Matava as pessoas. Quando o paciente morria, se a família não reclamava o corpo, o cadáver era vendido para alguma escola de medicina. Em 10 anos, 1.853 corpos foram entregues para 17 faculdades da região. E para o fornecimento de ossos, corpos eram cozidos em tambores de gasolina diante dos outros pacientes. Os parentes que estavam aqui do lado de fora, tinham conhecimento desse tratamento? Eu creio que sim e creio que não, entendeu? É difícil te afirmar isso. Mas eu só sei dizer que os familiares não queriam os pacientes no seu domicílio. Ou seja, quando você dava a volta, assustava. Eles queriam, a cultura deles é de que doente mental tinha que vir para o hospital. Quem incomodava tinha que vir para o hospital e ia que ficar. Os pacientes também sofriam outros tipos de castigo. E aqueles que agitavam mais eram conduzidos às celas. Cada pavilhão tinha 3, 4, 5, 6 celas. Embora não tivesse cometido crime algum? Não, ficava na cela, preso. Punição, às vezes, por função da própria agitação. Por exemplo, aquela paciente ali, ela gostava muito de subir em telhado. Essa aqui? É, a Lúcia Bernardes. Então, provavelmente, ela foi encarcerada em uma dessas situações que ela subia no telhado. Às vezes, você poderia internar uma pessoa lúcida aqui, mas o ambiente fazia ele ficar totalmente transtornado. Nesse ambiente, hoje transformado num consultório, funcionava o que era chamado de quarto forte. Um lugar muito parecido com uma cela, onde ficavam presos os pacientes que resistiam ao tratamento. O contato com o mundo externo era feito por meio dessa janela. Por esse buraco, os internos recebiam comida, remédios e, eventualmente, alguma higiene. As pessoas ficavam completamente nuas e tomavam banho com jatos de condústias de mangueira. E era assim. O banho era dado dessa forma, a pessoa do lado de fora, o paciente do lado de dentro. As denúncias de maus tratos nunca foram oficialmente investigadas. Ninguém foi punido pelos crimes que aconteceram aqui durante todos esses anos. Elas ficavam nas celas meses. Durante a pesquisa, a jornalista descobriu que muitos pacientes conseguiram sobreviver ao tratamento do Colônia. Aqui eram os porões e muitas mulheres, para fugir de castigos, para fugir do eletrochoque, passavam, às vezes, umas semanas escondidas aqui dentro. E como elas não tinham alimentação, não tinham comida, muitas vezes elas comiam ratos. Ratos? Ratos. Algumas das vítimas eram crianças que nasceram aqui e não puderam crescer ao lado das mães. Um dos prontuários conta a história de Sueli Rezende. A paciente ficou grávida no hospício. A criança foi doada logo depois do nascimento. E ela nunca mais encontrou essa filha. E todo aniversário da filha, ela falava, hoje a minha filha morena faz um ano. Hoje a minha filha morena faz 10 anos. Hoje a minha filha morena faz 25 anos. Todo aniversário da filha, ela lembrava da filha. No final, ela morreu chamando pela filha. João Bosco também foi arrancado dos braços da mãe, que chegou grávida ao hospital. Ele foi criado em um orfanato. Cresceu sem ter notícias da mãe. Hoje é casado, tem um filho e se tornou bombeiro. Depois de 45 anos, ele voltou ao local, pela primeira vez. Você imagina, você está nascido num hospício. Um dia que você chega no pavilhão do hospício, você nasceu, cara. Tenta imaginar uma coisa dessa. Como é que é para você voltar aqui? João Bosco se emociona com a visita e sabe que tudo o que aconteceu faz parte do passado. Você conseguiria traduzir o que são suas lágrimas agora? Quanto livro disso, do mês passado. Acabou. Ele tem motivos para querer deixar tudo para trás. Há dois anos, o bombeiro realizou o sonho de reencontrar a mãe. Foi uma surpresa de aniversário. Os amigos do batalhão conseguiram localizar Dona Geralda. As imagens, gravadas por um cinegrafista amador, registraram o encontro do filho com a mãe. Projetaram lá uma foto de minha criança, pessoal, normal. E projetaram uma foto que eu não conheci, uma foto que eu não vi. Eu nunca vi na vida, pessoal. Estranho. Aí, de repente, sai minha mãe lá de dentro, os meus irmãos. Dona Geralda saiu do Colônia há 45 anos, mas não conseguiu achar o filho, que foi criado em um orfanato em Belo Horizonte. Como é que foi para a senhora esses 45 anos sem seu filho? Foi muito triste, né? Muito triste. Dona Geralda nunca teve problemas mentais. Ela tinha 14 anos quando foi estuprada pelo rico patrão e mandada para o sanatório. Para quem foi considerado louco na época, não há tempo que cure as feridas abertas por tanta insanidade. Principalmente as lembranças do dia em que uma funcionária do hospício contou que João Bosco tinha sido entregue para o orfanato. Tal dia que eu cheguei lá, que ele não estava lá, ela veio encontrar comigo, aí ela falou comigo, aí eu comecei a chorar e respondi ela, sabe? Respondi mesmo. Aí ela só me pegou para o braço. Ela me pegou e disse assim, não tem autoridade de me responder, não. Aí fui me arrastando lá para o quarto de choque. Aí me deitou lá na cama e me choque, me deu choque. E a senhora levou choque? Eu me choque. Porque perguntou onde estava o seu filho? Porque eu perguntei pelo meu filho. Mãe e filho agora se encontram pelo menos uma vez por mês. Não podem mudar o passado, mas estão decididos a superar juntos os traumas deixados pelo manicômio de Barbacena. Para mim o ensinamento que fica é o seguinte. Existem muitas pessoas ruins. Existem muitas pessoas boas. Porque mesmo para nós estarmos aqui agora, foi necessária a generosidade de alguém. Para, por cima, eu vou procurar a mãe dele. Existem muitas pessoas boas. E elas é que estão celebradas. E elas são uma senhora. Uma galivéia. Eu vou fazer uma galivéia. E elas são uma galivéia. Já morreu. Já morreu. Eu sou da galivéia. Eu sou da galivéia. Eu sou da galivéia. Ô, Zilda. Eu sou da galivéia. Minha mãe também é da galivéia. Até meu pai também é da galivéia. Pai e mãe é da galivéia. Meu pai também é da galivéia. Porque toma um pouquinho de ar, porque toma um pouquinho de ar. Esse hospício não é uma realidade isolada. Ele se reproduz em vários outros lugares, às vezes com pequenas diferenças e nomes sofisticados. Devemos compreendê-lo como uma instituição que cumpre um papel determinado em nossa sociedade. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vem os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam daquilo que chamamos normalidade. Através do hospício, a sociedade exclui os que não se adaptam a um sistema baseado na competição. Eu vim para aqui no ano de 1923. Agora, eu tinha acho que dos 8 anos para 19, né? Eu tenho muitos anos, né? Estou bem velha, muito... Eu vim em 1939. Fui para aposentar, papai pôs o copo na mesa, minha filha foi para o Rio, porque o pai é do Rio. Na manhã tinha nos mascarenhas. Nos mascarenhas, pô, papai tinha uma farmácia, uma pequena farmácia, farmácia do Mercúrio. Quando o meu irmão tinha um bar perto, vendeu tudo. Meu pai morreu. Quando eu saí, estava desontes, eu estava com os cabelos com bonita. Eles brincavam comigo, me chamavam o farol do médico. Eu quero ir para o Rio mesmo, o meu lugar no Rio mesmo. E eu não gosto mais, não perdi a saúde aqui. Estou com uma acelação na cabeça mesmo. Amanhã que eu vou começar a tomar vitamina. Eu tomei injeção com uma coisa horrorosa. Pedi, pelo amor de Deus, para não tomar mais. Posso tomar choque. Aquele que não tem família é confinado para sempre. E recebe um rótulo. Crônico Social. Mesmo depois de terminado o processo da loucura que o levou ao internamento, ele continua aqui. Sem ter para onde ir ou voltar. Esse é o que está longe. Nem fugatório não é. Porque o fugatório é santificante. A alma sai do fugatório e vai para o céu. Aqui, muitas vezes, sai do fugatório e vai para o inferno. É. O inferno, você já sabe o que é. Pois é. Aqui nós precisamos. Um padre cabelão. Precisamos. Um médico oculista, com todos os remédios, todas as coisas de oculares, né? E precisamos também de médicos. Nesse pavilhão não tem médico. É preciso de um médico. Para aqui, para esse pavilhão, porque ele não tem. O médico que trabalha aqui, está lá para São Paulo, com o filho dele, que está fazendo estágio. É. E nós precisamos, sem falta de tempo, um padre cabelão. Que é para os doentes fazerem a primeira sexta-feira todo mês, como faziam. Antigamente, nós tínhamos, no Natal, a missa do galo, à meia-noite. E eu me sinto caído, é terra, e assim, a vida, é o sonho, a vida. E nós tínhamos, na vida, é o sonho, a vida, é o sonho. É o sonho, a vida, é o sonho. É o sonho, é o sonho, a vida, é o sonho. E acima de tudo é o amor, belo pra mim, quando eu sou a sofrer, as delas das almas começam a crescer. Lembrai com alegria, que além, muito além, à espera de mim, existe alguém. Lembrai com alegria, que era de mim, existe alguém. Aqui dentro, não existe a dimensão temporal. O tempo é percebido apenas em função das necessidades biológicas. Há uma hora para comer, há uma hora para dormir, mas não há uma hora de fazer, nem de acontecer. O ócio é absoluto. O homem perde a qualidade que o retira da natureza e o transfere para a cultura, o trabalho. O homem perdeu a qualidade que o retira da natureza e o transfere para a cultura, o que é 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 o que é. Eu me lembro como se fosse hoje. O homem não tinha cama. O paciente não tinha cama. Os pacientes dormiam no capim no chão. Era estendido à noite naqueles salões grandes, que o pavilhão, a estrutura ainda é a mesma até hoje, com pequenas reformas só de pintura, mas os cômodos são os mesmos, os dormitórios são os mesmos desde a época da criação, da construção. Então, aqueles salões eram estendidos capinhos nele e os doentes ali deitavam. De manhã, pelo fato do doente, pela doença mental dele, então defecava, urinava naquele capinho. Então, de manhã, tirava aquele capinho, estendia ali em frente o torrião para secar. Aquele capinho que estava assim muito estragado, muito imundo, então eles catavam aqueles fiados sujos e repetia nova remessa à noite. Quando ele estava raliando, então conseguia mais capinho para colocar no chão. Quer dizer, eram verdadeiros animais. Eu, quando comecei aqui em 62, trabalhava nessa parte de registro de pacientes. Inclusive, o Raul Soares e o Galba, na época, descarregavam ônibus aqui semanais de pacientes. Era 40, 50 a cada remessa. Então, era o Deus nos acuda. Aí, meu pai me internaram aqui, né? Aí, minha mãe me deixou aqui. Então, em dia, eu de 14 anos. 14 anos de... 14 anos, é assim. Aí, depois, o meu pai morreu... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Longe dos olhares, os chamados loucos são degradados física e moralmente. O único caminho que resta é esperar a morte. O macarrão parece cola de colar balão e mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa e mais atrás vem as funcionárias que são as cultas mais ordinárias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fiquei três anos na cela, eu fiquei três anos, porque eu trepava no telhado e fugia do hospital da rua no meio dos matos. A CIDADE NO BRASIL 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 är tratados dentro do hospital pretendem controlar ao niva do corpo e da mente uma loucura que extravasa esse corpo e esta mente. O objetivo não é a cura, nem a recuperação, mas o controle. Se todo hospital usaいく italia, na base de medicamento, na base de eletrochoque, ela é uma farsa, porque ninguém cai curado com isso, ninguém. Eu nunca vi um doente mental que fosse curado. Simplesmente, ele é melhorado daquele ponto de agressividade que ele chegou no hospital. Mas é como se fosse dar uma marretada nele. A Sueli é uma indicada lobotomia, mas ela tem suas fases normais e de inteligência muito mais perspicaz do que a minha. A memória dela é uma coisa fora de série. Então quem sabe a Sueli, ela está sendo coagida, quer dizer, o sistema está empurrando ela para um corredor que vai chegar lá no final já lobotomizada. A Sueli, ela está sendo coagida, quer dizer, o sistema está empurrando ela para um corredor, quer dizer, o sistema está empurrando ela para um corredor, quer dizer, o sistema está empurrando ela para um corredor. A Sueli, ela está empurrando ela para um corredor, quer dizer, o sistema está empurrando ela para um corredor. Se a gente consegue liberar a massa, nós vamos embora isso aqui, certo? Gostou. Dois anos aqui, não tem condição de a gente ficar aqui, não tem barba, viu? pulga aí com essa mata a gente, certo? expõe um pozinho nas pulgas e não vai nada, certo? só vai tudo cheio de pulga aí tudo cheio de pulga, sabe? os pulgatores, mas não vai nada não tem diferença nenhuma gente assim de gente aí, tudo igual, certo? não tem base pra isso, a comida que nós comemos aí a gente vai ter em meio a gente vai ter que tal set up with John and Miguel son of a gun well, let's take fun on the bio let's be so let's be so Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo eu estou aqui Eu vim para cá dia 3 de outubro de 1979, estou aqui no hospital porque meu pai me pôs daqui porque eu estava nervoso em casa, meu pai trouxe o meu deprimido. pra cá e eu peguei, aí meu pai pegou, me marrou eu na corda, pôs já dentro da ambulância e trouxe eu pro hospital, tô aqui preso. Eu tô aqui por causa, meu pai me colocou aqui por causa, gostava muito de tomar um bilinato, estende, e em casa, eu cheguei em casa, bagunçava um pouquinho, aí meu pai pegou, falou comigo, para com essas cachaça, eu parei, pegou, me jogou aqui, aí eu peguei e fiquei aqui na boa, aqui e tal, a doutora falou aqui, me dá alta aí, já tô em coisa Neste hospital, que é uma instituição fechada, não há qualquer possibilidade de manter uma área para o eu, uma área de privacidade e auto isolamento. O eu é violado e devassado a todo momento. No contrato social estabelecido após a Revolução Francesa, o Estado confere à psiquiatria o monopólio da loucura. O discurso psiquiátrico funda-se no controle da irracionalidade. Em nome da razão, confinamos os esquizofrênicos, mendigos, homossexuais, drogadictos e outros dissidentes sociais. O que se passa dentro de um hospital, como este, tem a ver com os médicos e as autoridades, mas tem a ver também com a sociedade onde está inserido. Incapazes de suportarmos as diferenças, demonstramos no hospício todo o nosso poder de opressão. O meu nome é João Adão Filho da Silva, nasci na Goiabeira, em 1958. Ele botava o gelo que eu queria ir embora, eu quebrei a cela três vezes. Aí eles me esperavam botar o gelo em mim. Aqui ele só fez só dar remédio ruim para a gente. Até remédio venenar, eles têm que ficar na gente aí. Envenenado, vão matar a gente. Já indicamos aqui três lobotomias como o último recurso. E quando o paciente é resistente, mesmo resistente, que eu digo assim, nas suas crises de agitações, a gente faz três neuroletas na veia dele. Eu cavei com 13 anos de idade e tive sete filhos. Então, quando meu marido desapareceu também, eu não sei nem notícia para onde é que ele está. Criei meu filho na maior dificuldade da vida. Este, quando meu marido largou, eu fiquei gravei há de quatro meses. Então, eu só vim lutando, lutando essa vida toda. Foi, eu fui feliz no parto dele, não tive problema nenhum no parto dele. Foi o filho que eu mais tive, fui feliz no parto, foi dele. E agora surgiu esse problema que surgiu com ele. Eu criei meu filho na lavagem de roupa, lutando com a maior dificuldade. Pois é, mãe. Agora, como não sei como que vai arrumar, porque eles pegaram meu irmão aí na cidade e levaram-o para lá, para Barbacena. Eles puseram ele naquele hospital, mas não sabia nem o que estava passando com ele lá. E eles fizeram essa cirurgia mesmo sem avisar nada para nós, não sabiam de nada. Acabaram com ele e era o único filho que ajudava a senhora a tratar da casa. Agora, assim que eles fizeram isso, fizeram ele nessa situação, ele não aguenta mais trabalhar para entrar na casa. Eles falam que foi eu que levei, as minhas coisas, que foi eu que levei ele para poder ser internado lá em Barbacena. Mas eu nem disso sabia, ninguém da família sabia que ele estava lá sofrendo, amarrado, todo algemado, indo num quarto escuro, molhado, um quarto todo cheio de cocô, xixi, tudo molhado. E foi ele lá na situação. Depois fui eu, mas a minha irmã lá, e eu pegava o professor Manel, diretor do hospital, e falou que nós fizemos. Obrigado. 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 Obrigado.